Qual o objetivo desta vidita para a disciplina de português? Um dos objetivos, aliás, são vários, motivar os alunos para o estudo da língua, da cultura, fomentar o gosto pelo teatro, por outras culturas em geral, proporcionar-lhes também uma forma de complemento dos conteúdos que são dados nas aulas, tomar contato com espaços completamente diferentes, quando se prepara uma peça de teatro, e os instrumentos que são necessários, quem são as pessoas que fazem parte de todo o plano de uma peça de teatro. Uma vez que no museu eram dadas uma série de informações relativamente ao teatro, quem é que, por exemplo, escreve uma peça de teatro, tinham que saber que era um dramaturgo, como é que se chamava a pessoa que ensinava os atores, como é que eram escolhidos os atores, todas essas informações foram dadas, a maior parte delas foram dadas no Museu do Teatro, que depois veio ser consolidado, essas informações na própria peça de teatro que iam ver, uma vez que são dadas também informações pelo próprio encenador, antes do início da peça, em que ele fala sobre a própria peça, os atores, o número de atores, que era um número reduzido, portanto, eles faziam vários papéis sobre os cenários, portanto, todas essas informações vão ser um bocadinho consolidadas por aquelas que foram dadas no museu. A parte dos alunos gostaram da visita, em especial do Museu do Teatro, porque eles não tinham uma noção do que é que fazia parte para que existisse uma peça de teatro, então, eles gostaram muito, e, inclusive, tinham trajes, desde os trajes, desde os instrumentos de sonoplastia, de luminotécnica, antigos e agora da atualidade, portanto, tudo isso, todas essas coisas, eles gostaram imenso, porque eles não tinham noção de todo o trabalho que está por trás, apesar de, nas aulas, tudo isso ser falado, mas como não tinham visto, não tinham observado, portanto, esta parte aqui, eles realmente tomaram um conhecimento, um conhecimento mais real dos acontecimentos, das coisas, daquilo que acontece, daquilo que está por trás, antes de nós assistirmos a uma peça de teatro. Obrigada por esta entrevista, professora Oro. Legenda Adriana Zanotto